Na verdade, é uma defasagem que ultrapassa hoje já a 90%. Isso é apropriação indébita, que como não atualizam a tabela pelo percentual correspondente à inflação, é isso que deu. Por isso que o meu projeto que apresentei manda atualizar a tabela pelo NPC, é o índice que mede a inflação. Se isso acontecer, vai ter um reajuste de imediato na ordem de 90% e daí pra frente vai ser corrigido a todo ano de acordo com a inflação. É uma questão de justiça. Isso é a verdadeira política que vai assegurar qualidade de vida pra nossa gente.